Assina Alfredinho, nunca vou esquecer, tem-me a Pugipicil, tem-me a Pugipicite. Assina Alfredinho, nunca vou esquecer, tem-me a Pugipicil, tem-me a Pugipicite. A Pugipicite é a Pugipicite, tem-me a Pugipicite. Meu coração vai sentir solidão, quando todos vocês, por embora de vez. Vocês estarão, de fato, aprovados, de um tomado, é isso que eu sei. Só me jurem, sermos bons e humanos, pro que Deus lhes fez. Pugipicite é a Pugipicite, tem-me a Pugipicite, tem-me a Pugipicite. Pugipicite, tem-me a Pugipicite. Pugipicite, tem-me a Pugipicite. Pugipicite, tem-me a Pugipicite.